O que é isso? Sangha Sangha Dei na hal e bada e a musa gha Dhei na hal e bada e a musa gha Chana boz ki da Chola ve chola boz ki da Sona boz ki da Chola ve chola boz ki da Dei na hal e bada e a musa gha Chola ve chola ve chola Chola ve chola ve chola Música Amém. Amém. Amém.